Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Tá vendo? É um caso atrás do outro. E Poços de Caldas, assim como em todo o Brasil, começou a colocar em prática a campanha nacional contra o sarampo, que tem como objetivo garantir até o dia 25 de outubro que pelo menos 95% de todos os bebês e crianças com seis meses e cinco anos de idade recebam a dose da vacina contra o sarampo. A Angélica tá chegando pela primeira vez essa noite pra contar tudo aqui no plantão. Boa noite, Angélica. A campanha nacional de vacinação infantil contra o sarampo começou nesta segunda-feira. E aqui em Poços de Caldas não foi diferente. As salas de vacina já estavam bem preparadas a partir das oito horas da manhã e aqui na Policlínica também. Muitos pais já passaram por aqui para garantir a vacinação dos seus filhos. Crianças a partir de seis meses podem receber esta dose. Lembrando que os pais e responsáveis devem trazer o cartão de vacinação. A incidência nas crianças, de maneira geral, as doenças são mais perigosas, né? Devido à questão da imunidade dessas crianças. E o sarampo não é diferente. O sarampo, diferente de outras doenças, ele pode causar muitas complicações. De seis meses a menores de um ano, foi colocado pelo Ministério da Saúde a dose zero. Porque pelo calendário a vacina se iniciava a partir de um ano de idade, né? Mas aí devido a essa situação epidemiológica do sarampo em todo o Brasil, o Ministério acrescentou então a dose zero, que é de extrema importância, para as crianças de seis meses a onze meses. Então elas têm que tomar essa dose agora. Depois com um aninho faz a dose normal do calendário e com um ano e três a segunda dose. De acordo com a Secretaria de Saúde, em Poços de Caldas temos um caso confirmado, 42 notificados e 36 descartados. Nós tivemos várias notificações de casos suspeitos de sarampo. Então ocorre a investigação, né? Com a coleta de exames e confirmado até o momento nós temos um caso de um profissional, de uma pessoa que viajava, né, com deslocamento para o estado de São Paulo, que é a região de onde há o surto, né? Então nós temos esse caso confirmado. Só reforçando, a campanha começou hoje, dia 7, segue até o dia 25 de outubro e o dia D será no sábado, 19 de outubro. O dia D vai ser no sábado, dia 19 de outubro. As salas de vacina vão estar abertas de 8 a 5 da tarde. E a pequena Alice, de seis meses, já teve que encarar a picadinha da vacina. É bem preocupante, a gente ficou bem preocupado. Meu marido foi para São Paulo, também tomou antes de ir. Agora a gente trouxe ela também. Está com seis meses e vai tomar também. Angélica Azucalscas, para o Plantão 47. Obrigado, Angélica Azucalscas. Bora fazer a nossa vez com a criançada. Somos responsáveis pelos nossos pequeninos. Vamos lá para...